Opa! Tomei tiro! Tomei tiro! Tomei tiro! Ele tá na vida, né? Aham, acertei um tiro, foi mal! Tá na Riot ainda? Tá, né? Marca lá que eu vou pegar de lado! Tem mais um minuto! Tomei! Muito boa! Mateu, tá aqui? Tá de boa! Tá de boa! Eu acho que é ele de dor silenciada, pô! Acho que foi ele que atirou! De boa! Será que não foi ele que atirou? Eu acho que foi, mas... Foi ele mesmo! Na minha frente? Tô pegando a estamina aqui, pô! É o de preto? Isso, isso! Tomei, eu tô sem estamina! Tomei, eu tô sem estamina! Tô matando o zumbi primeiro, depois eu tento matar ele! É, tá aqui na minha frente! Tomei, tomei! Tudo boa, pô! Tá tomando tiro, tá? De assalto? Tá tomando tiro de assalto! Tocou tiro meu! Tocou tiro meu! Matei lá atrás? Mata na faca, mata na faca! Não! Poxa, deu um tiro nele? Já foi! Vou pegar o cara de assalto! EHS e matei na faca! Tá bom! Eu dei hit vermelho nele! Tem um assalto por aqui, tá? Tem! Agora eu não sei aonde! Pega o loot, Cashel! Só que eu já pudei, pai! Pegou o loot? Não, peguei não! Vou só ter que subir de volta! Sobe lá, pô! É UTS! Olha esse cara que eu vou voltar! Eu acho que... Tá aqui atrás? Não! É, o cara morreu! Viu o chat já, pai! Pra xingar nós! Meu Deus! O cara deu o chat? Ó! Você abriu tudo! Vou ver da onde o cara me atirou de UTS aqui, mano! Agora eu acabei de ver! Vem pro meu lado aqui! Vem pro meio da rua! Vem pro outro que você vai pegar um cara aqui, ó! Nesse beco! São entre dois, são dois! É, sim! Vai pegar um de costas! Tá atrás da Riot! E o outro vai querer subir a ponte pra me pegar! O outro tá ruxando aí, o outro tá ruxando aí! Aqui, ó! Matei! Caçando o outro agora! E se chato! Matei! Matei! Tá! Bastante loot aqui, ó! Já desloguei com bastante! Agora eu vou só matar! Ficar deslogando ou não? É! Pior que é! Ficar deslogando, deslogando! Vou tentar passar pra lá, hein! Bem difícil, mas vou tentar! Opa! Acho que é eu que tô tomando! É! Eu que tô tomando! Lá do P1! Lá do P1! Acertei um tiro! Vamo pro acessionamento, vem! Lá do P1! 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 Só que... Tô vindo VSS! É! Tá vindo VSS, mano! Tô vindo VSS, mano! VSS costa aí, ó! Ah, não, pô! Vem, vem, vem comigo! Senão eu tinha morrido já! Vou passar, vou passar! Vai ser meio difícil você passar, eu acho! Ah, deixa lá O VSS é lá também, Caché? Isso, isso, isso Opa, acho que eu vi alguém aqui no beco, hein No beco? É bom que eu vou por baixo aqui, ó Aí eu tento pegar, se caso for Não é, cara de assalto, né Pegaram ele primeiro que nós Não é Tá muito bonito o Kairo hoje Aqui tem outro comigo Matei Aqui eu matei Pegar uma Snipe aqui Logo lá do outro lado Nossa, muito longe Parece que nem vai a bala Oxi, como é que você tomeu? Ah, antes não, o cara tinha te matado Ah, vou tentar passar aqui e vamos ver Vamos ver se vai ser Não Será que foi o que eu tirei e bugou, não? Passou, passou Você, juro por Deus, pai Tiro passou na minha orelha Tá doido? Caramba Não, não, não Tava atirando no cara Talvez foi o bug meu que eu te pegou Meu tigo pegou na parede, talvez Meu tigo pegou na parede, pô Aí fez um barulho tipo de parede, entendeu? A bala pegando Foi isso Foi isso, foi isso Na minha orelha passou Não, não, foi isso, foi isso Porque eu tirei na parede uma bala Eu tô gravando Aí você vai ver O barulho, foi isso mesmo Bora pra lá É, dá umas balinhas Aqui pra frente Quando eu recuo Corre lá pro outro lado Já tá ficando de noite, né, mano Tá bem que eu guardei aquele loot todo Tá bem que eu tô gravando Vai ligando em VG Vamos ver o que vai dar Tá bem que eu tô gravando Tá, fica por aqui O cara tava ali, ó O cara tava aqui, ó Eu vou vir aqui, ó Cara, não essas costas, hein Cara, não essas costas, hein Vi um cara ali na frente também, mas a gente se escondeu, cara Onde? Tá, vou tentar pegar da farmácia, ele Vou subir na farmácia Tinha um cara aqui, ó Tinha um cara aí, ó Atirou de assalto É, tem um M-67 aqui na minha frente também Para ali, ó Então toma, né Cara, cadê essa rapaziada toda, Caxiel? Não perdi, não perdi Ó, nossa frente Nossa frente Tô em mim, né Calma aqui, ele vai parar Eu pego ele Sim, aqui eu tô na queda Bota a Riot Não, eu tô com o Riot Matei Mas só pra extrair ele e parar pra olhar Sim E ele não tinha informação minha Nossa Eu queria chegar naquele Cara aqui, ó Cara aqui, ó Subiu no morro aqui, ó O que eu pego Matei Tem mais um aqui, ó É Cuidado aí O cara aqui morreu Vai nascer aqui embaixo Sim Quer adiantar pra cá? Já Adianta pra cá Tá passando tiro em mim, tá? Deve ser lá de cima É lá de cima Cuidado Ah, tem um cara aqui em cima de mim Tem um cara em cima de mim aqui Morri, mano Tem um cara aqui em cima Cuidado Acho que tá tretando com alguém aqui É Lá em cima Lá em cima, lá em cima tá atirando É, também gosto Cuidado aí É Então toma Onde você matou, Cachal? Como? Basta lá em cima, lá Esse maluco que você matou Ele morreu umas três vezes, mano Chega lá Chega lá Pegar um loot O cara me matou aqui no prédio O rapaz matou o cara E você acabou de matar o rapaz Que matou o player que me matou Vem, Cachal Cuidado Que o cara pode tá Já aqui no prédio Até agora não passou nenhum tiro aqui Você matou em cima? Tem cara comigo, hein Ah, é você Boa Tomei um tiro Cuidado Não sobe não Sobe não Sobe não Que eu já tomei um tiro Ah, se eu não vou pegar essa VSS Cheio de loot Agora eu vou deslocar, Cachal Logo Guardar esse loot É muita coisa É, os dois caras me atirou Daí de cima, tá? Até um VSS me atirou Cuidado Fala o seguinte Pula E vai pro lado do licor Entendeu? Pro lado da roda gigante Consegue não, né? Consegue vir pra cá não? É o do cover Matei um ali em cima Pô, Cachal Até agora eu não ouvi nada aí Aham É os face, não sei o que Os moleque seguindo De boa Tenta vir pra cá, pô Ah, patei dois comigo Tô indo aí, tô indo aí Tô indo aí, tô indo aí Ah Vem aí, seu moleque Põe pro final aí, Oscar Não, aqui não tem ninguém não, velho Ficam comigo Já tá encrencado aí, velho Tem um cara aqui Matei um Matei o outro Boa Tá bom Eu pensei que você tava em cima do prédio, pô Tá pra trás Caramba, sei lá Cachal tá dentro do prédio Cachal tá mais de cima Lá de cima Mano, tem mochila aí? Já tem mochila aí? Tem não, né? Tem sniper aqui, ó Vamos só matar, só vai Pô, muito sniper Vê se eu acho uma mochila Não sei Costuma ter umas mochilhas aqui dentro, né? Opa Uma Alice Pô, dei sorte agora, hein, mano Ai, meu Deus Ah, mano, pô Ô, TVSS, mano Ele não viu, não? Tinha VSS? Não, nem vi Caramba, TVSS tinha, mano Fechou? Onde? Marca pra mim Não, comigo não Mas marca pra mim o outro cara Ah, não tô vendo Ah, tá Aham Você quer Adiantar? Porque eu vou desligar um pouco ali na frente Será que eu vou tomar de silenciada? Cuidado Ah, não, na sua frente Matei Eita Que isso É de grupinho com o rapaz lá que nem matou aí, pai Tá, vamos mais Ah Danada Deu até lápide esse daqui É Lápide ali deu Vou desligar mais ali na frente Vou desligar mais ali na frente Já batei mais de frente com mais 3, eu acho Vai Tô dando uma olhada Desliga o Night Visio, entendeu? Só pra ver se vai jogar alguém Já caiu, né? Desceu Deixa eu ir lá Olha as costas, mano Sempre joga a cara nas costas Adventura aqui, mano Costa, Cachéu Onde a gente matou aquele cara? Acertei um tiro Tem um M107 tirando, tá? É isso, tá? Cuidado Não sei onde esse M107 tá atirando Da frente eu tento olhar aqui, cara O da frente ali já nem dá as caras mais Cima da farmácia, ó Até caiu já Um monte no meu e caiu Vem pra cá, pô Eu acho que morreu, mano Já morreu, eu acho Cuidado pra tomar, hein? Pô, amanheceu rápido, né? Sim Amanheceu muito rápido É Vou guardar esse guti Mano, é muita coisa, mano Vixi Maria Guardando loot Rapaz, muita coisa, né? Garaz, tá? Amém